Se lá no fogo, entre os blocos, descimento Sente no peito, uma espécie de vazio Junte a piazada, tranque seu apartamento Venha pra costa, ouviu o canto do rio Depois de noite, quando a lua vem saindo E a prosa mansa na varanda tem início Entre os amigos, Uruguai por parceria A correnteza chora e canta por capricho Quem cuida o mar, como cuida o passarinho Quem cuida o rio, sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais Depois de noite, quando a lua vem saindo E a prosa mansa na varanda tem início E a prosa mansa na varanda tem início Boa lá Quem cuida o rio, sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Pronto